Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. A agenda de compromissos da governadora em exercício. Parlamentares visitam o Hospital Aldenora Belo e oficializam a doação de mais de 4 milhões ao hospital. A Assembleia Legislativa do Maranhão comemora 188 anos de história. Você vai conhecer alguns servidores que fazem parte dessa trajetória. Os detalhes sobre o edital do concurso da Alema. O presidente da Alema em exercício participa da festa de emancipação do município de Matinha. E na série Carnaval da Resistência, as lembranças dos carnavais dos clubes que animavam as famílias de São Luís. É agora no portal da Assembleia. Terminou agora há pouco a sessão plenária desta quinta-feira. E quem acompanhou a sessão e traz os detalhes pra gente é a repórter Milena Dutra. Boa tarde, Milena. Como foi a sessão? Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos que acompanham o portal da Assembleia. Pois é, hoje teve sessão plenária, a última sessão plenária da semana. E repercutiu entre os pronunciamentos dos deputados estaduais que participaram dos trabalhos o fato de aumentar as passagens de ônibus, o valor das passagens de ônibus aqui na capital. Alguns deputados, entre eles o Neto Evangelista, o deputado Carlos Lula e o deputado Elton do Curso, de forma remota a este, criticaram a Prefeitura de São Luís, a gestão municipal da capital, por conta do aumento das passagens de ônibus. Esse foi o assunto em destaque na sessão plenária desta quinta-feira. Também foi destaque o fato de os deputados estaduais se sensibilizarem com a situação do hospital Aldenorabelo e destinarem juntos, os 42, uma emenda total parlamentar de 4 milhões e 200 mil reais para o hospital. E por fim, o deputado estadual Rodrigo Lago, que está assumindo o cargo interino de presidente da Assembleia Legislativa, o presidente em exercício, ele subiu à tribuna para agradecer aos colegas parlamentares e também a presidente Iracema Valle, que está como governadora em exercício do Estado, pelo fato de ele ter ficado à frente esta semana da liderança do Parlamento Estadual como presidente em exercício aqui da Lema. Esses foram os principais destaques da última sessão plenária da semana. E lembrando que, por conta do feriado do Carnaval, está previsto para quinta-feira, a partir das nove e meia, a próxima sessão plenária aqui no plenário na GBI. Eu volto com você. Obrigada, Milena, pelas informações. E como a Milena citou, a governadora em exercício, acompanhada de uma comitiva de parlamentares, visitou o hospital Aldenura Belo, referência no tratamento de câncer no Maranhão. O hospital, que atende cerca de 40 mil pacientes por mês, vai receber a destinação de emenda no valor de mais de 4 milhões de reais. Pela manhã, a governadora em exercício do Maranhão, Iracema Valle, recebeu no Palácio dos Leões uma comitiva de deputados estaduais que participou do ato de nomeação do novo conselheiro do TCE, Daniel Itapari Brandão. E a Assembleia aprovou o nome do agora nomeado conselheiro Daniel Itapari Brandão. Viemos trazer o ato da Assembleia, o decreto legislativo da Assembleia, à senhora governadora em exercício, deputada Iracema Valle, e ela, em seguida, mandou elaborar o ato de nomeação, já está nomeado, vai a publicação e a comunicação ao Tribunal de Contas do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O novo conselheiro ressaltou o sentimento de gratidão depois de ser nomeado para o Tribunal de Contas do Estado. O sentimento é exatamente esse, muita responsabilidade, muito compromisso, e ao mesmo tempo de muita satisfação ter tido meu nome aprovado hoje, pela nossa Assembleia Legislativa, e agora sancionado pela nossa governadora. O sentimento é exatamente esse, satisfação, responsabilidade e gratidão. Após a agenda da manhã, a governadora em exercício se confraternizou com os parlamentares em um almoço na sede do Executivo. À tarde, a agenda de Iracema Valle seguiu com os colegas de parlamento. Eles se reuniram com a direção da Fundação Antônio Jorge Dino, que administra o Hospital Donorabelo. Também conheceram as instalações da unidade referência no tratamento de câncer no Maranhão. Na semana passada, os 42 deputados estaduais anunciaram a destinação de emenda no valor total de R$ 4,2 milhões para ajudar o Hospital Aldenorabelo. Os nossos 42 deputados resolveram fazer um gesto de doação, cada um doando de sua emenda particular, de sua emenda própria, R$ 100 mil, que dá um total de R$ 4,2 milhões, destinados ao Hospital Aldenorabelo, como forma de um gesto de atenção, de reconhecimento pelo trabalho, mas também de carinho para com a população do Maranhão. Atitudes como essa mostram que a gente está no caminho certo, ajudam no tratamento do nosso paciente, a gente considera como um reconhecimento governador, reconhecimento do trabalho que é feito aos nossos pacientes, e a gente fica muito feliz com isso, só podemos agradecer a cada um dos 42 deputados por esse gesto. O hospital realiza cerca de 40 mil atendimentos por mês e tem enfrentado problemas com a alta demanda de tratamentos. Fizemos isso na legislatura passada, estamos fazendo isso novamente, e o Hospital Aldenorabelo, que vem realizando um grande trabalho, com certeza vai ter sido essa parceria da Assembleia Legislativa do Maranhão. Quero parabenizar em nome da presidente Iracema, a todos os deputados, por esse gesto coletivo, solidário, que vai mudar e melhorar muito a vida daquelas pessoas que precisam do atendimento oncológico. Você vai ver no próximo bloco a agenda cumprida pela governadora em exercício Iracema Vale. Você vai ver também que a Assembleia Legislativa do Maranhão comemora 188 anos de história. E ainda vai conhecer alguns servidores que fazem parte dessa trajetória. Você acompanha logo após o intervalo. A governadora em exercício Iracema Vale cumpriu hoje pela manhã uma extensa agenda e o repórter Joelson Braga acompanhou e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Ali, a agenda da governadora nesta quinta-feira começou logo cedo. Ela recebeu o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Célio Roberto, e também o Cristovan Dervalmar, que ele é o diretor de operações da CAEMA. Eles trataram sobre ações do Comitê Gestor de Prevenção e Assistência à População Vítimas das Chovas. Logo em seguida, a governadora em exercício Iracema Vale recebeu um grupo de pastores capitaneados pela deputada Micalda Marceno. Eles trataram também sobre esse período carnavalesco, que é muito tradicional. As comunidades evangélicas realizam os retiros e o governo do Estado vai apoiar esses retiros. A deputada Ana Dugás também participou do encontro e também o secretário Sebastião Madeira. Agora, no início da tarde, a governadora em exercício Iracema Vale recebe o presidente da FAMEN e esta reunião também irá contar com um grupo de prefeitos e também de vereadores. Joel Sombraga, do Palácio dos Leões, para o portal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa do Maranhão completa hoje 188 anos de muitas histórias e transformações. Ao longo dessa trajetória, ficaram registrados os trabalhos dos parlamentares, o relacionamento com a população e, principalmente, o respeito à democracia. É aqui, na Casa do Povo, que os 42 deputados eleitos trabalham representando os maranhenses, propondo e aprovando leis que mudam a vida das pessoas ao longo de quase dois centenários. O parlamento vem se renovando. Hoje tem a maior bancada feminina da sua história. 12 mulheres ocupando cadeiras no poder legislativo estadual. Em 1º de fevereiro de 2023, a deputada estadual Iracema Vale foi eleita a nova presidente da Casa. E marcou história, porque em 188 anos de fundação da Assembleia Legislativa do Maranhão, esta é a primeira vez que o parlamento estadual tem como sua presidente uma mulher. Mulher que é a segunda a ocupar o cargo de governadora do Estado do Maranhão. Iracema Vale tomou posse como governadora em exercício, assumindo de forma interina o mandato do governador Carlos Brandão, que está em agenda oficial fora do país. Não existe Estado Democrático de Direito sem o poder legislativo. E eu tenho muito orgulho de ser deputada estadual do Maranhão e de estar à frente daquela Casa como presidente nesse momento. Momento que a Casa faz 188 anos de história. Todas as leis, todos os avanços que o nosso Estado teve, tenho a certeza que passou por aquela Casa. O parlamento estadual está em sua vigésima legislatura, com a Casa em plena atuação. Ao longo de 188 anos, o legislativo viveu muitas transformações. Ao olhar o Palácio Episcopal da Igreja da Sé, na Praça Dom Pedro II, em São Luís, é difícil imaginar que aqui funcionou o Conselho Geral da Província do Maranhão, em 1829. É onde começa a história do Legislativo Maranhense. A partir de 1885, a sede do Parlamento Estadual passou a ser na Rua do Egito, no centro da capital, onde permaneceu por 123 anos. Nesse intervalo de tempo, as consequências da ditadura militar, com a abertura e fechamento de casas legislativas, repercutiram no Maranhão. No golpe de 64, houve cassação de mandatos. Em fevereiro de 2013, a Assembleia Legislativa devolveu de forma simbólica os mandatos dos deputados estaduais maranhenses caçados durante a ditadura. Benedito Buzar, além de Sálvio Udino e Clérber Leite, em memória. Ainda funcionando na Rua do Egito, em 1973, a Assembleia do Maranhão recebeu o nome de Palácio Manuel Beckmann. Em 2009, o Palácio ganhou um novo endereço. Passou a funcionar no sítio do Rangedor, no bairro Coafuma, com instalações mais amplas e modernas. A inauguração da nova sede aconteceu na gestão do então presidente, João Evangelista. A Assembleia Legislativa tem estrutura física composta de cinco prédios, plenário, anexos, três auditórios, uma creche escola e um complexo de comunicação que divulga e dá transparência às ações do poder legislativo. Levar o trabalho dos deputados para os lares maranhenses foi um sonho realizado. Quando o complexo de comunicação foi inaugurado, quem estava à frente do Parlamento Estadual era o atual decano da Casa, o ex-presidente Arnaldo Melo. Quando tive a oportunidade de administrar a Assembleia, fizemos umas economias aqui difíceis e fizemos o projeto arquitetônico, o projeto executivo e conseguimos construir e instalar a melhor TV Assembleia do Brasil. Isso eu tenho a honra de dizer que vários presidentes já vinham nos ajudando, criando essa ideia da TV Assembleia, mas eles me ajudaram porque foi na minha gestão que nós resolvemos pegar uma área do terreno da Assembleia e construir esse belíssimo prédio, que é um legado que nossa geração está deixando para outros parlamentares que vierem. No plenário, o trabalho é intenso. Os deputados participam ainda de comissões e atividades fora da sede do Legislativo. Aqui a Assembleia Legislativa sempre evoluindo nas suas competências, nas suas atribuições. A casa que é representada proporcionalmente pela população, ou seja, cada segmento minimamente organizado, acaba elegendo um representante aqui nesta casa de várias regiões do Estado, ou seja, várias culturas diferentes, várias histórias diferentes, que são representadas aqui pelos 42 deputados. A Assembleia Legislativa do Maranhão completa 188 anos com muito trabalho para mostrar, sempre respeitando a pluralidade e a democracia. Aqui está um pouco da história desses primeiros 188 anos. Uma história não só de fatos da Assembleia Legislativa, mas de momentos que marcaram a história política do Maranhão para sempre. E quem faz a Casa Parlamentar funcionar também merece reconhecimento. Os servidores do Parlamento Estadual são eles que ajudam a guardar e registrar tudo o que acontece na Casa do Povo, atuando também na defesa das necessidades da população, trabalho fundamental de quem ajuda a construir uma história. A direção dos passos é a mesma ao longo de mais de quatro décadas. O arquivo da Assembleia Legislativa do Maranhão. Maria da Luz cuida dos arquivos do Parlamento como ninguém. A servidora é responsável por manter toda essa documentação organizada e protegida. Gosto muito do meu arquivo. Eu digo meu arquivo pelos anos que eu já tenho dentro dele é um filho. É como se criasse um filho desde quando nascer e vai, né? E eu gosto muito do meu arquivo. Eu gosto muito do que eu faço. Tenho ciúme dele também, muito, e não é pouco. Instituída em 1847, a Assembleia Legislativa do Maranhão teve o cuidado de guardar a maior parte da documentação que produziu, o que permite uma viagem ao passado graças ao arquivo público que está de portas abertas para atender historiadores, cientistas, maranhenses, qualquer cidadão. Tudo isso graças ao trabalho dos profissionais da Casa. Tem gente que não gosta, diz que é papel velho, que é outra coisa, mas eu gosto. Eu amo o que eu faço. Dos 188 anos de história do Parlamento Maranhense, São José Raimundo conhece 50. Ele chegou aqui em 1973 e começou exercendo a função de serviços gerais. Hoje, taquígrafo, ele fala sobre o amor que tem pela profissão. É bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Eu estou aqui até hoje por causa disso. Os taquígrafos desempenham um papel fundamental nas atividades do Legislativo Maranhense, função que requer de indicação e não admite distrações, garante, dona Gracilene. Muita concentração e agilidade. Não pode. Não pode. Até porque nós trabalhamos com áudios. Nós trabalhamos com áudios, então isso requer muita atenção. A servidora, que durante as sessões plenárias precisa ouvir com atenção os pronunciamentos dos deputados, fala com orgulho das habilidades que adquiriu ao longo das quase quatro décadas na Assembleia Legislativa. Agora que entraram os deputados novos, mas com o passar do tempo nós vamos conhecer todas as vozes, que nem precisa ser visualizado, nem precisa, porque a gente já conhece... Ah, sei quem está falando. Tá, pá, pá, pá. Tá? É desse jeito. Por aqui, o comprometimento diário dos servidores nos mais diversos setores faz com que a Casa do Povo exerça o seu papel social de legislar, atuando em defesa dos anseios da população. Trabalho fundamental de quem ajuda a construir a história da Assembleia Legislativa com dedicação e profissionalismo todos os dias. E começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada ao SISU do primeiro semestre de 2023. Os interessados devem se inscrever pelo site sisu.mec.gov.br, mas só pode se inscrever o candidato que tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio e que tenha obtido nota acima de zero na prova de redação. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro. E foi lançado o edital do concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão. As provas vão ser aplicadas no dia 20 de agosto. São mais de 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. O período de inscrição vai de 27 de fevereiro até o dia 10 de abril. As provas são objetivas e discursivas para todos os cargos e serão aplicadas no dia 20 de agosto. Os locais e horários das provas serão divulgados uma semana antes, no dia 14 de agosto. Ao todo, estão disponíveis 66 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de níveis médio e superior do quadro do Parlamento Maranhense para consultor legislativo, técnico de gestão administrativa e assistente legislativo. O edital já está disponível e foi publicado no site oficial da Fundação Getúlio Vargas. Esse consultor legislativo explica que quem se inscreveu no certame cancelado anteriormente vai precisar fazer novamente a inscrição sem precisar pagar qualquer taxa. Mas, nesse caso, é preciso que o cargo optado seja o mesmo da inscrição anterior. É muita expectativa agora com o lançamento do edital pela Fundação Getúlio Vargas. As inscrições se darão a partir do dia 27 de fevereiro até o dia 10 de março, ou melhor, até o dia 10 de abril. As inscrições estão abertas para aqueles candidatos que eventualmente fizeram as inscrições no concurso anterior. Vai ser disponibilizado uma aba específica. Não precisarão pagar mais nenhuma taxa. Ficarão inscritos nos mesmos cargos e especialidades do concurso anterior. Os salários podem variar de R$ 3.618,48 a R$ 14.454,89, com jornada de 30 horas semanais, de acordo com o cargo alcançado. Os interessados que se inscreveram anteriormente, mas que desejam mudar a opção de cargo, precisam realizar nova inscrição com a necessidade de pagamento da taxa correspondente ao cargo. A isenção concedida será para o mesmo cargo e a mesma especialidade. Porém, o candidato pode optar por fazer uma inscrição nova para outro cargo e outra especialidade. Porém, aí sim vai ter que pagar uma nova taxa. Nesse caso, então, precisa fazer o pagamento. Essa aba, como ela deve funcionar lá no momento da inscrição? A Fundação Getúlio Vargas vai deixar muito bem claro para os interessados quais são os interessados novos da nova opção do concurso e quais são os interessados que participaram do concurso anterior. Aqueles que, porventura, participaram do concurso anterior, basta clicar lá na aba específica do concurso anterior que você vai ter a isenção da sua taxa de matrícula. E você vai ver no próximo bloco, o presidente da Alemanha em exercício participa de festa de emancipação do município de Matinha. E na série Carnaval da Resistência, as lembranças dos carnavais nos clubes que animavam as famílias de São Luís. É o que você acompanha logo após o intervalo. Parlamentares participaram das comemorações da emancipação do município de Matinha. Na ocasião, foram entregues uma escola e pavimentação de avenidas. O aniversário dos 74 anos de emancipação política do município de Matinha foi comemorado com inaugurações e a presença do presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Rodrigo Lago e dos deputados Júlio Mendonça e Guilherme Paz. Para assistir já o aniversário da cidade, a convite da nossa prefeita Aline Elda do Heldo, que está fazendo uma grande festa aqui com várias inaugurações, mas tarde tem festa. Também a gente retorna para São Luís para fazer os trabalhos aí na Assembleia na sessão de amanhã. A convite da prefeita Aline Elda do Heldo. Os parlamentares participaram da entrega da Escola Municipal João Francisco Gomes e da pavimentação em Bloquete da Avenida Beira Campo. A alegria de estar aqui junto com nossos queridos deputados aqui presentes, Rodrigo, Guilherme, a prefeita Aline Elda, também o prefeito Carrinho. Essa grande festa inaugurou essas obras e, com os 74 anos, eu tenho que ser divertido. Hoje é de festa, aniversário da cidade, a prefeita, juntamente com o seu vice-prefeito Merlon, inauguram novas obras, né, frutos de meia parlamentares. Então é uma grande festa poder voltar aqui e poder participar dessa festa tão nova. O ex-deputado federal Júnior Marreca também estava presente e, na ocasião, a prefeita de Matinha falou sobre a importância da parceria com os parlamentares para o desenvolvimento do município. Muita gratidão, é uma parceria muito grande que nós temos. Sou muito grata a Deus por ter esses deputados, essas pessoas amigas e companheiras que lutam por nós, que nos ajudam a trazer benefícios para a Matinha. E em São Luís, a governadora em exercício, deputada Iracema Vale, visitou os circuitos que estão sendo preparados para o carnaval. E vários parlamentares prestigiaram o baile da terceira idade, onde servidores aposentados curtiram a folia. A visita técnica contemplou dois circuitos de carnaval em São Luís. Ao lado de secretários de Estado, a governadora em exercício do Maranhão, Iracema Vale, esteve na Avenida Litorânea e conheceu toda a estrutura montada para os foliões. Já na Avenida Beira Mar, visitou um hospital de campanha montado para urgências médicas e declarou que este será um dos melhores e maiores carnavais promovidos pelo governo do Estado. Lindo, organizado e principalmente seguro. O nosso folião pode vir com a família, brincar com tranquilidade, que o nosso governador Carlos Brandão, os nossos secretários de cultura se empenharam bastante para que este seja o melhor de todos os carnavais. A gente fazendo os últimos ajustes, né? Sexta-feira, a partir das 18 horas, já estaremos aqui fazendo a abertura oficial do Carnaval do Maranhão 2023. Tenho certeza que vai ser um carnaval muito tranquilo, assim como foi o pré-carnaval, com muita segurança, com muita alegria, com muita dedicação para todos os brincantes maranhenses. Durante a visita, o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Silvio Leite, disse que um grande efetivo militar estará nas ruas para garantir tranquilidade. Governador Carlos Brandão, governador municipalista, Nós estaremos festividades em mais de 150 municípios. Já reunimos com o secretário Yuri, com o comando-geral da Polícia Militar, com o delegado-geral, com o comandante do Corpo Bombeiro. Nós vamos mandar efetivo da capital para reforçar o efetivo do interior. Eu não tenho nenhuma dúvida que será, de fato, e de direito um dos carnavais mais tranquilos e seguros para toda a população maranhense e para aqueles que vieram aqui prestigiar o melhor carnaval do Brasil. Com o carnaval batendo a porta, a governadora em exercício também prestigiou, nesta quarta-feira, o baile de carnaval da melhor idade para servidores aposentados. A melhor idade é a melhor idade, né? É muito importante. Todo mundo tem pai, tem mãe, tem avó. Tem pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso carinho. Nós precisamos estar perto, compartilhando momentos felizes. E esse é o objetivo do governador Carlos Brandão, proporcionar alegria, felicidade a todas as idades. Os deputados estaduais presentes também não resistiram e caíram na folia, dançando e até cantando as marchinhas de carnaval. A Assembleia é sempre presente na vida do cidadão maranhense, seja nas criações das leis, nas doações de emenda parlamentar para instituições e na inclusão da sociedade num todo. Uma forma de prestigiar essas pessoas que já fizeram tanto pelo nosso Estado, pela nossa cidade, são pessoas que, na verdade, ajudaram na construção das famílias, né? E eu fico feliz de ver exatamente o Estado poder aportizar também esse momento de lazer, esse momento de cultura. Celebrando aí essa entrega do nosso carnaval do Maranhão, que vai ser um dos melhores do país, aqui com o povo da melhor idade, né? É, assim, uma satisfação muito grande. Eu tenho absoluta certeza que todos sentem esse carinho e esse respeito que o governador Brandão tem e que a Irassema tem por essas pessoas nessa idade. A importância daqueles que já fizeram muito por toda a sociedade, já deram a sua contribuição e hoje só merecem carinho. Carinho, amor, respeito, né? Por tudo que já fizeram e deixaram pra gente continuar fazendo agora. Dalva Leite, rainha do Maranhão da Terceira Idade, falou sobre a importância da volta do baile para os foliões após dois anos de pandemia e aproveitou para deixar um recado para quem já passou dos 60 anos e não sai de casa, ainda mais com a chegada do carnaval. Os idosos não se deixem abater, saiam, divirtam-se, tudo dentro dos limites, né? E para falar de carnaval de São Luís, temos que falar também dos bailes que aconteciam nos clubes recreativos espalhados pela cidade. A memória afetiva de quem participou desse período glamuroso dos bailes de carnaval ainda é muito forte. Nesse episódio da série Carnaval da Resistência, você vai ver histórias de quem ainda lembra com saudade das marchinhas e matinês. Resgatar a história do carnaval de clube é o objetivo principal do baile da saudade do Grêmio Lídero Recreativo Português. Nossa ideia aqui hoje é trazer de volta esse baile, essa brincadeira, esse carnaval diferente que a gente tinha aqui na cidade, para os sócios que ainda estão aqui com a gente, para os convidados, para a sociedade e também para mostrar para a nova geração que existe um outro tipo de carnaval, outro baile, é realmente resgatar a nossa cultura. A movimentação e o dinamismo dos anos dourados da sociedade londovicense motivam os associados de um dos clubes mais importantes da cidade, resgatando a memória de gerações. Os clubes portugueses eram os melhores carnavais do Brasil. Em cada estado tinha um clube português. Em Belém era a Assembleia Paraense, no Ceará era o Náutico Atlético Cearense, em Recife era o clube português de Recife, aqui era o Grêmio Lídero Recreativo Português. Era uma tradição da colônia luso-brasileira em fazer, em promover, em oferecer à sociedade esses locais com carnaval assim. Safira tem 12 anos e veio pela primeira vez com os pais participar do carnaval de um clube. Muito divertido, muito legal, muito animado, estou adorando. Estou aqui com os meus pais. Eu nunca tinha vindo, mas eu pretendo vir outras vezes, está muito divertido. Nos anos 70, para participar dos bailes do Lídero, era necessário ter uma carteirinha ou convite especial. Dona Maria tinha a carteirinha, mas seu Ivan não tinha. Ele se conheceu e vamos saber um pouco mais da história. Na verdade, ele não tinha carteirinha, morava perto de nós, no caso dos meus pais. E lá nós nos conhecemos, lá no Lídero também, e quando nós nos conhecemos, ele tinha necessidade de ter algo para entrar. E como meu pai era diretor naquela época, ele conseguia para ele o convite. E logo depois que nós casamos, ele teve como sócio proprietário. Mas além da Dona Maria, o seu Ivan também tem um amor enorme pelo Lídero, tanto que até hoje ele tem uma grande história, não é isso, seu Ivan? Então, em 1970, eu me formei em Engenharia Civil. Eu posso dizer com muito orgulho que a fachada do Lídero, do Anil, foi construída por mim e que foi um grande legado. Eu ganhei o título de sócio proprietário da ABB, porque foi um serviço que eu prestei ao Lídero, que não tinha contrapartida. Então, foi em função do nosso relacionamento, em função do relacionamento que eu tinha com o seu Ataíde, e na pessoa do seu Maia e do seu Amorim. São lembranças resgatadas com carinho por quem jamais deixará de ser folião do Carnaval de Clube. E o Portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! E aí E aí Tchau, tchau.